Uma caminhonete bateu na traseira de um caminhão na MG 410 sentido o presidente Olegário. A Débora Pérez volta aqui na tela do nosso Balanço Geral Manhã trazendo os detalhes. Débora, via a frente ali da caminhonete ficou completamente destruída, né? Exatamente, Meira. Essa caminhonete bateu em cheio na traseira, então, deste outro veículo. O motorista que estava conduzindo ela acabou sendo levado para o Hospital Regional Antônio Dias, um hospital que é referência na cidade de Patos de Minas, para que ele pudesse passar por uma série de exames. Estava consciente, conseguia conversar muito bem, explicou ali o que aconteceu, mas mesmo assim foi levado, mesmo estando apenas com ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local, conseguiu explicar um pouco mais da dinâmica e segundo as informações que foram repassadas, então, o motorista desse caminhão, um homem de 51 anos, ele contou que ele seguia ali na rodovia, no sentido João Pinheiro, a presidente Olegário, quando sentiu uma forte batida na traseira. Ele desceu, então, do veículo para entender o que havia acontecido e percebeu que essa caminhonete havia batido, então, na traseira do veículo. Já o motorista da caminhonete, de 29 anos, ele contou à Polícia Militar que não viu, ele seguia pela mesma via e não percebeu que o caminhão estava com a sinalização apagada. Quando ele percebeu, ele já havia batido, não deu, então, para evitar que tudo isso acontecesse. Foi um impacto muito forte, a gente percebe nas imagens que a frente, né, dessa caminhonete ficou completamente destruída e, por conta desse impacto, então, ele foi levado para o hospital em Patos de Minas para que ele pudesse passar ali para uma série de exames para saber se estava tudo certo com ele mesmo. Mas, pelo menos, segundo o que foi assaltado pela Polícia Militar Rodoviária, ele teve apenas ferimentos leves, viu, Meire? Que bom, graças a Deus, né, Débora? Muito obrigada pelas suas informações.